Todos os setores foram sanitizados pelos profissionais. Até os estúdios da Band Amazonas receberam jatos de produtos de eliminação de vírus, fungos e bactérias. A sanitização ajuda a frear a disseminação de doenças respiratórias, como o caso do coronavírus, entre outras. Além disso, o procedimento também contribui na conservação de alimentos e objetos, evitando mofos ou bactérias que deteriorem os materiais. O procedimento tem 98% de eficácia no ambiente. Ecologicamente correto e sem agredir a saúde, a substância usada é aplicada por uma equipe de especialistas, equipados de alta tecnologia com segurança, em todos os materiais presentes no ambiente. Band Amazonas, na luta contra a Covid-19.